Que cor é essa, filha? Laranja. Laranja. Que cor é essa? O verde. É o verde. Que cor é essa aqui? Amarelo. Amarelo. Que cor é essa? Azul. Azul. Que cor é essa aqui? Roxo. Roxo. Que cor é essa aqui? Rota. Branca. E essa, você sabe a cor? Verde. Verde. Parabéns, filha. Você sabe todas as cores. Manda beijo. Dá tchau. Tchau.